Vamos lá então, vamos agora conversar com o comandante aqui do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. Obrigado por ter aceito o nosso convite, comandante, bom dia. Como é que está a situação dessas buscas aqui nos rios de Três Lagos? Bom dia a todos, Tenente Coronel Assis, comandante do quartel de Três Lagos, Bombeiros. É uma busca que demanda um certo cuidado e tempo. Nós recebemos um chamado no Rio Sucuriú, na hora do almoço do sábado, e começamos já as buscas no sábado mesmo, com todo o nosso aparato de mergulho. E as buscas estão na continuidade no dia de hoje. Temos uma esperança de hoje localizarmos. Essa é uma situação que praticamente foi confirmada. Houve ali uma situação de manejo da embarcação, os tripulantes caíram no rio e um se afogou. Estamos nessas buscas. E temos uma segunda busca na região do Rio Paraná, que é uma suposição. Estamos ainda checando as informações, porém já começamos as buscas também na região. Porque houve uma situação familiar e foi encontrado ali pertences da pessoa próximo do rio. Então há uma suposição de ter se jogado ao rio. Porém, acreditamos e temos esperança de localizarmos essa pessoa talvez em outra localidade. Porém, enquanto tivermos essa possibilidade de estar no rio, continuaremos por ali fazendo as buscas. Se o senhor explicasse para nós aqui, o pessoal de casa, as dificuldades que os militares do Corpo de Bombeiros estão enfrentando ali, principalmente ali na região do Rio Sucuriu, aquela região conhecida como Goiabeira, é isso mesmo, não é? É isso. Ali é uma região vasta e extensa. E por conta da situação, da ocorrência, não há um local exato do afogamento. O barco, ele virou por conta de alguma situação, alguma manobra, algum acidente. E as pessoas ali no momento não têm como fixar um ponto. Há essa situação de dificuldade e a profundidade também. Então, ali é feita uma varredura e isso tudo torna o trabalho um pouco mais difícil. Porém, hoje, com relação ao tempo que se passou, há uma tendência do corpo flutuar e localizarmos em superfície. Então, a previsão de hoje para amanhã, na estatística que nós temos de busca e resgate em aquático, nós temos essa previsão de hoje para amanhã localizarmos esse corpo e continuarmos nesse trabalho de dar um suporte e uma resposta à família. Eu gostaria também que o senhor pudesse alertar as pessoas que aproveitam deste calor que está fazendo aqui em Três Lagos e vão para os rios para se banhar também, para navegar. A prudência, né? Tem que tomar cuidado porque é perigoso. Nosso rio, o Sucuriu, ele é lindo. E é um rio ótimo para uma navegação segura. Porém, todos devem tomar alguns cuidados. Cuidados com a embarcação devem estar regularizados junto aos órgãos fiscalizadores, no caso a marinha. O piloto tem que ter o curso próprio para a condução dessa embarcação. Um item fundamental, colete salva-vida. Esse colete, ele traz toda uma segurança. Se houver qualquer incidente, fica ali na superfície flutuando. É um rio calmo essa parte, principalmente do Sucuriu. Mas ele é muito fundo. Então, ali a pessoa que não tem habilidade, não sabe nadar, e é assim, é distante da margem. Mesmo sabendo nadar, a pessoa pode cansar. Então, isso é fundamental. E outra situação é a bebida alcoólica, né? A gente sabe que a bebida alcoólica pode gerar esse transtorno nessa atividade de lazer. Quem for pilotar, não pode beber. Ele tem que estar sóbrio, estar com o seu colete regularizado. Evitar manobras que não sejam próprias para o local. A embarcação, ela tem um ritmo de se andar. Então, tem que se respeitar esse local e fazer uma atividade de lazer com segurança. Coronel, muito obrigado pela sua participação, trazendo os detalhes dessas buscas. No segundo caso, a gente não vamos respeitar, deixar o corpo de bombeiros trabalhar. E no caso aí desse barco que acabou virando no sábado, tá aí, continua também. Conversei com o Coronel Assis. Muito obrigado e ótima tarde para o senhor. Obrigado a todos. Estamos sempre prontos por meio do 193. Nós somos por você. Obrigado. Obrigado.